Esta integral trigonométrica pode ser resolvida usando integrais de contorno complexas. Como nós já fizemos antes, vamos definir a variável complexa z igual a e na iθ. Então, dz é igual a i vezes e na iθ, dθ. Por outro lado, nós sabemos que cosseno de θ é relacionado à exponencial complexa de θ pela expressão meio de e na iθ mais e na menos iθ, que por sua vez é igual a 1 meio de e na iθ, que é z, mais 1 sobre z. Similarmente, cosseno de 2θ, que aparece aqui no integrando, pode ser escrito da seguinte maneira. 1 meio de e na 2iθ mais e na menos 2iθ. e na 2iθ nada mais é do que z². Então, isto pode ser escrito como 1 meio de z² mais 1 sobre z². Chamemos o nosso integrando de f. Vamos agora reescrever f em termos de z. Ou seja, no lugar de cosseno de 2θ, nós substituímos esta expressão calculada aqui. E no lugar do denominador 5 menos 4 cosseno de θ, nós colocamos 5 menos 4 vezes o cosseno de θ calculado aqui. Simplifiquemos um pouco esta expressão. Vamos deixar 1 sobre 2z² em evidência. Então, aqui nós temos z⁴ mais 1 dividido por 5 menos... Aqui eu tenho 4 dividido por 2 dá 2, vezes z, menos 2 dividido por z. Eu vou usar um z² que aparece aqui para eliminar este z no denominador. Então, esta expressão pode ser reescrita na seguinte forma. z⁴ mais 1 dividido por 2z vezes 5z, menos 2z², menos 2. Ou seja, a nossa integral real agora pode ser escrita na forma complexa da seguinte maneira. Integral fechada ao longo do círculo módulo de z igual a 1, porque, afinal de contas, z igual a n iθ, iθ varia de 0 a 2π, vezes o nosso integrando, vezes dθ, que é dz sobre iz. Esta integral complexa agora pode ser resolvida usando o método de resíduos. É interessante reescrever esta integral de maneira que nós possamos identificar os polos de maneira mais fácil. Inicialmente, vamos fatorar este termo quadrático que está aqui. Ou seja, vamos resolver esta equação. Isto aqui nos dá z igual a 1 quarto de 5 mais ou menos a raiz quadrada de 5², que é 25 menos 4 vezes 2², que é 4. Então, 4 vezes 4, que é 1 quarto vezes 5 mais ou menos 3, ou seja, 2½. Então, este termo quadrático que está aqui pode ser escrito como menos 2 vezes z menos 2 vezes z menos 1,5. A nossa integral agora pode ser escrita da seguinte maneira. Este integrando tem singularidades em 0, 2 e 1,5. Somente os polos correspondentes a 0 e a 1,5 estão no interior do contorno módulo de z igual a 1. O polo z igual a 2, obviamente, está fora. Então, para o cálculo do resíduo, somente estes dois polos devem ser levados em conta. Então, pelo teorema do resíduo, esta integral pode ser calculada da seguinte forma. Isto aqui é 2πI vezes o resíduo deste integrando todo que está aqui, que eu vou chamar de g de z em z₁, mais o resíduo de g de z em z₂. Vamos chamar este resíduo aqui de R₁ e este resíduo de R₂. Calculemos inicialmente R₁. z₁ igual a zero é um polo de segunda ordem de g de z. Então, nós devemos usar a fórmula correspondente, ou seja, R₁ é o limite de z tendendo a zero da derivada com relação a z de z² vezes a função g de z. Estes dois termos aqui se cancelam e, calculando a derivada, nós obtemos, usando a regra de Leibniz, derivada do numerador vezes o denominador. Então, aqui, 4z³, dividido pelo denominador, menos o numerador, vezes a derivada do denominador, que é todo este termo aqui elevado ao quadrado. Vamos escrevê-lo na forma expandida, z² menos 5,5 de z mais 1 ao quadrado, vezes a derivada deste termo que está aqui, que é 2z menos 5,5. No limite z tendendo a zero, este termo aqui se anula. Aqui, nós temos simplesmente 1 sobre 1 vezes menos 5,5, menos com menos dá mais. Então, eu obtenho simplesmente 5,5. Então, este é R₁. Para calcular R₂, nós notamos que z igual a 1,5 é um polo simples desta função g de z. Portanto, podemos escrever R₂. É o limite para z tendendo a 1,5 de z menos 1,5 vezes a função g de z. Ou seja, isto aqui é igual a, estes dois termos aqui se cancelam, e no limite z tendendo a 1,5, nós temos 1,5 na quarta mais 1, dividido por 1,5 ao quadrado, vezes 1,5 menos 2, que resulta em menos 17 sobre 6. Relembrando que a nossa integral é dada por esta expressão que está aqui, é claro que eu não posso esquecer aqui do termo menos 1 sobre 4i. Eu não coloquei explicitamente, vou colocá-lo agora. Então, aqui eu tenho ainda menos 1 sobre 4i. Ou seja, isto aqui vai me dar π sobre 2, menos π sobre 2, vezes R₁ mais R₂. E é igual a menos π sobre 2, vezes R₁ mais R₂, que é menos π sobre 2, vezes 5,5 menos 17 sobre 6, que é menos π sobre 2, vezes menos 1 terço. Ou seja, π sobre 6. Em resumo, nós mostramos que esta identidade envolvendo uma integral trigonométrica real é satisfeita. Obrigado.